A partir desta sexta-feira, dia 29, Mato Grosso do Sul participa do maior evento de criação de jogos do mundo, a Global Game Jam. A iniciativa conta com o apoio do Living Lab, laboratório iniciado pelo Sebrae MS. O evento irá reunir de forma virtual desenvolvedores das mais diversas áreas, criadores e apaixonados por games. Em 2021, a edição local acontece nos dias 29, 30 e 31 de janeiro. Pela terceira vez, a Global Game Jam realiza a maratona de jogos em MS. A última edição, ocorrida em 2020, contou com 54 participantes do estado. O evento foi realizado em 118 países, resultando na criação de 9.601 jogos, simultaneamente durante o período. Programadores, designers, músicos, roteiristas, professores, estudantes e gamers de diversas áreas podem fazer parte dos grupos para entregar, depois dos três dias, um jogo completo. O evento não é só para profissionais do segmento, mas aberto para toda a comunidade gamer. Para participar é bem simples. As regras, orientações e mais informações para realizar a inscrição no evento estão disponíveis no link criado pelo Living Lab MS. O www.livinglabms.com.br As inscrições são gratuitas e vão até o dia 29 de janeiro. O www.livinglabms.com.br